E além de aglomeração em festas, motéis, bares, restaurantes, distribuidoras, teve aglomeração também neste fim de semana em Aparecida, lá no Lago do Parque Ibirapuera. Olha só gente, essas imagens, muita gente ignorou aí a pandemia e foi se refrescar o calor, foram nadar no lago. Ah, quem fez as imagens e mandou pra gente foi um telespectador, inclusive pelo nosso WhatsApp 32017720. E você pode sim mandar a sua imagem, a sua denúncia, a gente também vai mostrar aqui. Produção, chegou a nota da Prefeitura lá de Aparecida de Goiânia sobre a fiscalização? Chegou, Norma? Não chegou, a gente questionou a Prefeitura de Aparecida de Goiânia sobre essa questão de fiscalizar esses parques, esses locais. A gente deixa o espaço aberto aí pra ver o que pode ser feito, mas principalmente, gente, o pessoal que tem que ter consciência, né?